Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E hoje eu trouxe para vocês um novo recurso na barrinha de pesquisa do Google para Android que já estava disponível no iPhone. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe, se possível, porque eu acho importante outras pessoas conhecerem as novidades. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Como eu falei para vocês, esse recurso já estava disponível no iPhone e agora eles atualizaram e você pode usar também no seu Android. Você pode adicionar uma nova função à sua barrinha de pesquisas do Google. Você vai clicar aqui no Gzinho, vai vir aqui no seu usuário, vai rolar a tela até configurações, personalizar o widget de pesquisa e essa parte de mudar a cor, eu já fiz um vídeo para vocês, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Vamos direto para como adicionar um novo atalho. Você vai vir aqui, vai clicar em atalhos e você pode escolher o que você quer colocar ali na sua barrinha e daí você pode ir direto. Você tem um tradutor, pesquisar música, clima, tradutor com câmera, que é aquele que você encosta a câmera no texto e ele traduz automaticamente, esportes, dicionário, dever de casa e finanças. É só você escolher o que você mais usa e definir como atalho. Eu vou escolher o tradutor. Basta você clicar na função que você quer e sair que ele vai adicionar. Não é muito legal? Daí para você usar a função, só clique aqui que já vai direto para o tradutor. Porém, o atalho vai ficar disponível se a barrinha de pesquisa estiver toda aberta, 4x1 e 3x1. Se você colocar 2x1, você não vai mais visualizar o atalho, somente pesquisa por voz e aquele Google Lens. E aí, o que vocês acharam desse novo recurso? Vai facilitar a vida de vocês? Vocês usam essas funções? Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! E aí, co forkpe O Lens. E aí, comece o Lens. Eu quero que você... Obrigado.